Olá, amigos do meu canal no YouTube. Johannes Kepler determinou que as órbitas dos planetas do Sistema Solar não são circunferências perfeitas, mas sim elípticas, tendo o Sol em um dos focos, exceto por pequenas perturbações devido às influências de outros planetas no Sistema Solar. Assim posto, suponha que a órbita elíptica de um planeta tem o comprimento do eixo maior de 500 milhões de quilômetros e a distância entre os focos de 400 milhões de quilômetros. A equação da órbita desse planeta é em milhões de quilômetros, aí você tem os itens. Muito bem, quais são as informações mais importantes? Que a gente vai ter o quê? Uma elipse com o eixo maior medindo 500, a gente pode escrever assim, tudo em milhões de quilômetros, então medindo 500 milhões de quilômetros. A gente vai ter a distância entre os focos, distância focal de 400 e a gente quer a equação da elipse, é isso que a gente quer. Então vamos partir agora para uma resolução. Muito bem, como o eixo maior mede 500, então 2A é igual a 500, de onde a gente conclui que A, é o semieixo maior, mede 250. 2C, que é a distância entre os focos, é igual a 400. Então C é igual a 200, a metade de 400 é 200. Então temos ali o valor de A e o valor de C. A gente já sabe que o semieixo maior, o semieixo menor e a semidistância focal se relacionam através do teorema de Pitágoras. Então você tem A² igual a B² mais C². Quanto que vale o quadrado de 250? Bom, o quadrado de 25 é 625. Então o quadrado de 250 é só para aumentar ali dois zeros. Então vai dar 625, só que com dois zeros ali na frente. Na verdade o número é 62.500. O B é o que a gente quer saber para poder, no final, determinar a equação da elipse. O C a gente sabe que é 200. E 200² vai dar o quê? 40.000. Vai ser o 4 com mais 4 zeros ali. Então 40.000. Nessa equação só falta o B. Então a gente determina. Na verdade o B² vai ser o quê? 62.500 menos 40.000. Isso vai dar 22.500. Conclusão, o B vale 150 se você tirar a raiz quadrada ali. Certo? Mas nem precisa. Porque nos itens eles já colocaram as potências calculadas. O quadrado de A e o quadrado de B já estão calculados ali nos denominadores. Então a equação, na forma mais genérica, é dessa forma, né? De uma elipse com o centro na origem, é o quê? X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Então, como o A ao quadrado vai valer o quê? A gente já fez a continha, 62.500. E o B ao quadrado vale o quê? 22.500. Então o item correto é o item D de dado. X ao quadrado sobre 62.500, mais Y ao quadrado sobre 22.500, igual a 1. A gente está supondo aí que o centro dessa elipse é na origem, certo? Isso está em todos os itens. Essa suposição está feita. E a gente está supondo também que o eixo maior está na horizontal, né? O valor maior ali do denominador está abaixo do X. A gente está fazendo essa suposição também. Não tem nenhum outro item que vá gerar confusão em relação a isso. Então, o item correto realmente é o item D de dado. Você precisava conhecer a equação da elipse, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, igual a 1. Onde A, semieixo maior, B, semieixo menor, né? E o C, a semidistância focal, e esses três valores se relacionam ali pelo teorema de Pitágoras. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!